Você que mora ali, né? Pertinho, né? Nasceu pertinho. O que é que a gente pode escutar mais aí do Jário Poeta? Vambora! Tchim, tim! O safadão, vai! Vambora! O mundo dá volta, se olha eu por cima Continuo apaixonado, mas agora pela vida Com aquele céu desprezo, tô meio bem virado Mistura de cachaça, eu tô Eu tô solteiro, renovado, tim, 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 tim Um brinde pra ela, tim, 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 tim Que não me mirou, tim, 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 tim Me deixou solteiro, não sofro de amor Vambora! O mundo te alegra ainda A gente tem um álbum aqui seu, o Jário Poeta Queria que você falasse desse disco aqui É o primeiro, é o segundo, o que é que você pode falar pra gente? É o segundo disco, né? Eu, num período lá de São Paulo, Rio de Janeiro A gente fazia um sertanejo, né? E a gente gravou na pegada do Poeta Foi o meu primeiro disco E agora, agora é tchau Que aí, nessa pegada do forró mesmo, eletrônico E a galera do Sérgio que tá abraçando E de onde é que vem esse apelido, né? Poeta, né? Eu recitava poesias Antes de ser músico, ser cantor Lá em Poço Verde, eu recitava algumas poesias E aí, depois, quando eu me tornei cantor Eu levei o nome artístico, como Jário Poeta Alguns aprovaram Outros estão se acostumando A galera tá aprovando Jário Poeta aí, agora Jário Poeta foi muito boa Então vamos lá, mais uma? Vamos embora Música nova, música nova Tatuagem E tatuagem não sai Tatuagem não sai A sua tá com minha alma Tatuagem não sai Tatuagem não sai A sua tá com minha alma Como é que eu faço pra esquecer você? Como é que eu faço pra margar o teu sabor? Me diz aí Foi você gritado Mas se olhar no meu rosto vai ver As tristes marcas que você deixou Já naveguei outros marcos Já mudei, já mudei Mas só você me tatuou E tatuagem não sai Tatuagem não sai A sua tá com minha alma Tatuagem não sai Tatuagem não sai O meu dor deixou sua marca Falei Jário Jário, o Lidervan